O Elijah mandou aqui, salve Flow e Di Ferreiro, cara, como foi cantar com a lenda Chorão? Manda um salve e um feliz aniversário adiantado pra minha namorada Viviane, que é muito fã do NX e estava esperando esse Flow desde que chamaram o Lucas do Fred. Ó, irado, um salve Viviane, valeu. Ah, o Chorão, o Chorão era o meu maior, cara, o cara mais foda, cara, cada loucura e cada história foda que eu já passei com ele, o dia que eu conheci ele, foi num festival, é o Planeta Atlântida, puta festival lá no sul, e aí eu colei, famosaço, o NX tinha tocado e ele tinha tocado e depois ia tocar com o DJ que se chama Scassi, ele ia fazer um som, porque o DJ era meio metaleiro assim, né, Scassi é maneiro pra caralho, ele é metaleiro, porque eu ouvi os Flow antes de vir, eu ouvi uns? Ah, ó. É, mas eu sei que você é, tô ligado. E aí ele... Mas eu curto o Scassi também, Scassi é muito louco. Não é, né, é tipo pan, é pra frente, não é nem um dubstep, é antes ainda, então é tipo... É, 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 ele fazia uns remixes do Infected Mushrooms, que era bom pra caralho. Então, eu conheci ele nesse dia, tipo, bati na porta assim, aí, porra, posso falar com o Chorão? Aí eu conheci o Chorão de 2007, 2008, sentamos, né, fumaça vai, fumaça vem, trocando ideia, aquela parada, sangue bom pra caralho, e ele conversando da banda, e tinha uns caras aqui assim, ó, no camarim, andando pra lá e pra cá, aí do nada, mano, chega um cara assim, aponta o dedo pra mim e fala, aí, ó, aqui é Charlie Brown, e não sei o que, tipo, na minha cara, assim, aí tipo, meio que me tirando, e eu, caralho, que porra é essa, na frente do meu ídolo, né, aí no que eu fui levantar, tipo, não sei, mano, eu fiquei nervoso pra caralho, qual foi, né, ia falar com o cara, minha veia assaltando, aí foi no que eu fui levantar, o Chorão me abaixou, assim, e falou, mano, trata o cara com respeito, mano, falou pro cara, o cara entrou no camarim, que trata o cara, aí eu olhava e falei, caralho, o cara tá me defendendo, tipo, então é um cara que você sente, sempre me sentia amparado, velho, em qualquer momento, eu falava várias paradas pra ele, e ele era mó paizão mesmo, tipo, de sair eu, minha mãe, meu pai e ele pra jantar uma vez no mexicano, e aí, tipo, a gente falando, aí, falei, pô, comecei a ganhar uma grana, né, e tal, e aí ele falando de carro, eu falei de carro, ele, carro caralho, eu tenho que comprar imóvel, tipo, dando uns conselhos, assim, sabe, porra, não esperava, e até nesse dia, eu lembro que ele chegou pra minha mãe e falou, é, dona Helena, né, tal, eu vou com o dia ali no carro, mas fica tranquilo, eu devolvo ele depois, tipo, eu sou muito louco, né, porque ele era muito louco, mas que nem ele fala, louco consciente, né, ele, tipo, tinha noção, e tal, e aí a gente foi no carro, no carro dele, e aí ele falou, ah, vou lançar um álbum novo, que chama Camisa 10, jogar bola até na chuva, eu, que foda, mano, ah, vou te mostrar umas músicas, teu play estava sem voz as músicas, começou a cantar, ele cantou só os loucos sabem, assim, tipo, antes de lançar, pra mim, assim, mano, ó, tô até arrepiando, ó, aí, cantou, ó, tô até arrepiando, meu irmão, aí, pá, começou a cantar, e eu, caralho, essa é foda, nossa, essa vai bombar, caralho, essa é muito foda, e foi foda, cara, então, esse tipo de rolê, assim, de, de, quando dava treta, essa vez aí, com o Chico mesmo, eu fui jantar com ele no hotel, porque eu encontrei ele no elevador, e ele me deu um tapão na cabeça, assim, você também fala pra caralho, porque eu falei dessa parada, que eu expliquei, aí, eu falei, não, aí eu expliquei a história inteira, então, tipo, cara, era muito louco, eu lembrei, tipo, assim, eu, ninguém, ninguém tocava depois do Chalibral, tu não tinha medo, né, porque, assim, o cara, acabava com, meu irmão, você saia morto, cansado, já foi algum show do Chalibral, tá ligado, o cara era uma entidade, é tipo, o Chorão era um cara que, se a gente tiver aqui trocando ideia, e você sente que tem alguém, alguém entrou, ele, tipo, ele ocupa o lugar, mas tem uma presença, você não precisa nem olhar, então, no palco, o cara era assim, então, tinha banda que tinha no contrato, velho, que não tocava depois, porque era foda, também porque ele atrasava pra caralho, e os caras, às vezes, arrancavam o som, assim, porque era muito foda o show, então... Foi um show dele em 2002, Bocas Ordinárias. Bocas Ordinárias, né, só por uma noite. Nossa, essa daí é muito foda, essa era a minha favorita do disco. É, então, porra, e, porra, eu adoro os caras, no primeiro show que o, depois que o Chorão morreu, no primeiro show que o Champion fez, com a banca lá, eu participei, eu sempre queria estar presente, porque realmente faz parte da minha formação musical, assim. E é isso, e aí, quando você, porque tem ídolos e pessoas que você conhece, quando pessoalmente, você para de gostar, né, mas tem uns que você gosta mais, e o Chorão foi isso, tipo, sacou? Não.